Eu vou falar para vocês sobre o plano de desenvolvimento institucional. E a professora Cristiane mostrou que o professor Macari está aqui presente e vai falar sobre o que ele representa para nós, que é o herói. E eu quero dizer para vocês que, para mim, como hoje vice-reitor, o professor Macari representa um exemplo. E, mais do que isso, eu entendo que ele foi um reitor que fez um marco diferencial dentro da nossa universidade. E acho que esse marco, ele está mostrado nisto aqui, no desenvolvimento de um plano de desenvolvimento institucional da Unesp. Ter isso pode parecer algo assim, ah, está bom, tem um plano. Mas, mais do que isso, hoje, a Unesp, eu não posso dizer que é a única, porque também não tenho condição de dizer isso de todas as outras universidades nesse país. Mas eu reconheço universidades que tenham o seu plano de desenvolvimento institucional e, acoplado a isso, tenha recursos orçamentários para o seu desenvolvimento. Então, acho que este é o grande avanço que nós temos na nossa universidade. Professor Macari, mais uma vez, muito obrigada por essa luz que você teve lá atrás e que a gente vem com dificuldades maiores ou menores levando isso à frente. Bom, para desenvolver esse, para fazer esse plano de desenvolvimento institucional, foi levado em consideração a missão, foi construída a missão do PDI da Unesp, desculpe, da missão da universidade, que exercia a sua função social por meio do ensino, da pesquisa e da extensão com espírito crítico e livre, orientado sempre por princípios éticos e humanistas. Promover a formação profissional compromissada com a qualidade de vida, com a inovação tecnológica, com uma sociedade sustentável, com a equidade social, com direitos humanos e com a participação democrática. gerar, difundir e fomentar o conhecimento, contribuindo para a superação de desigualdades e para o exercício pleno da cidadania. É muito importante que a gente tenha isso, e vocês que estão entrando na universidade, tenham isso sempre direcionando aquilo que vocês vão fazer dentro da nossa universidade. É importante ter criado isso, é importante que a gente tenha essa bandeira junto conosco em todas as nossas ações. E a nossa visão de futuro usando esse PDI é que a Unesp seja uma referência nacional e internacional de universidade pública multicampos. Veja, essa é uma coisa que é um nó para nós, uma grande dificuldade, mas é também uma grande fortaleza. que ela seja, tenha excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, que forme profissionais e pesquisadores capazes de promover a democracia, a cidadania, os direitos humanos, a justiça social e a ética ambiental, e que contribua para o letramento científico da sociedade e para a utilização pública da ciência. Com isso aqui fica claro para nós o seguinte, que nós queremos ser a maior e a melhor universidade do mundo. visão de futuro é isso, a gente tem que olhar lá na frente e dizer assim, queremos ser a melhor. E é isso que nós queremos ser, a melhor universidade. Bom, isto que eu disse para vocês no começo. A Unesp tem, então, muito bem estabelecida a sua missão, a sua visão de futuro, o seu plano de desenvolvimento institucional, mas o seu plano de desenvolvimento institucional com recurso. E ele foi elaborado de acordo com a missão da universidade. Então, existem prioridades acadêmicas dentro de cada segmento. Isso tem que ser sempre o seu foco. Então, como é que está a Unesp frente ao mercado global? Como é que está o nosso egresso frente a esse novo mercado? Qual é a qualidade da nossa produção científica? Como fazemos a interação com a comunidade? E hoje, claro que, mais do que nunca, como estamos usando as ferramentas de TIC dentro de todas as nossas atividades, se queremos realmente ser essa universidade de ponto. Então, ele tem, o PDI tem características gerais, então, é para ser uma gestão inovadora e pioneira. O início, ele foi só envolvendo as pró-retorias. E no seu desenvolvimento, novos atores foram sendo incluídos. A escola Unesp de liderança e gestão e novos programas. O que caracteriza realmente, e é muito importante que vocês entendam, que o recurso do PDI tem total transparência no uso do recurso. Nós, e todo cidadão brasileiro, eu diria do mundo inteiro, mas o brasileiro, pelo menos, consegue entender o que está escrito lá em português, consegue visualizar com transparência todo o uso desse recurso. Isso foi patenteado de modo que nós podemos acompanhar, em tempo real, o uso do recurso do PDI. É importante dizer isso, que 100% desses recursos, eles estão voltados para as unidades universitárias, de forma direta ou indireta. Então, vejam, dentro disto, aqui vocês vão falar assim, mas professor, eu só estou dizendo todo, e em 2014, só 60% foi para as unidades universitárias. Os outros 40% foram executados na reitoria, porém, para as unidades universitárias. Então, por exemplo, toda a parte de rede de informática foi executada na reitoria, mas direcionada às nossas unidades universitárias. Então, tudo aquilo que a gente tem de benefícios que são gerais, eles são executados na reitoria, mas sempre pensando exclusivamente no funcionamento das nossas unidades universitárias. A Fundunesp, ela teve um orçamento de 17 milhões e ela intermediou editais, concessão de bolsas, especialmente dentro de duas pró-reitorias. E a reitoria executou 11 milhões no serviço de informática e na CGB, porque também a Flávia sempre foi, concentrou tudo isso dentro dos livros, revistas, tudo isso que está nas nossas bibliotecas, isso foi executado na reitoria, foi comprado na reitoria, mas, claro, eles estão nas nossas unidades. Bom, eu tenho de todos os anos, mas eu não iria mostrar isso aqui. Veja, o recurso do PDI, em todas as nossas unidades, ele aumenta o recurso de custeio de cada uma das nossas unidades. Depois, se vocês quiserem cópia dessa apresentação, ela está disponível. Aqui nós temos todas as nossas unidades. Então, vocês encontram aqui, e o que está em laranja é o recurso que veio a mais no custeio de cada uma das nossas unidades. De modo que o orçamento da unidade universitária mais a reitoria, de 192 milhões, o recurso do PDI nas unidades mais o da reitoria, deu 47 milhões em 2014. Isso representou um percentual de cerca de 24% a mais no recurso de custeio de cada uma das nossas unidades. variando de uma para a outra entre 11% e 41%. O PDI, então, como eu disse para vocês, o executado na reitoria em 2014 foi de 28 milhões. Bom, então, dentro disso, mostrar claramente, então, todo o recurso do PDI, 100% dele, ele vai direcionado para cada uma das nossas unidades universitárias. Em seis anos de programa PDI, nós temos uma influência extremamente positiva sobre os indicadores. E o que nos preocupa muito, neste momento que vive a universidade com diminuição do orçamento por conta das dificuldades econômicas do país, também, do contingenciamento, houve uma diminuição do recurso PDI e nos preocupa a possibilidade de um reflexo negativo sobre a nossa universidade. O PDI envolve as quatro dimensões, então, o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. E, como eu disse, o total transparência e acompanhamento. E se vocês quiserem acompanhar isso, basta entrar na página da UNESC, no portal da universidade, vocês vão encontrar do lado de cá o plano de desenvolvimento institucional e aí vocês têm um acompanhamento, pode ser ano, ano, a execução do PDI. Para acompanhar isso, o que vocês têm são os ofícios, estão lá nessas... Os ofícios, aqui é um ofício que... para evitar problemas, que é o mesmo afisco, como vice-reitor, repassando os recursos do PDI para a escola da UNESC de liderança e gestão. Então, é assim que vocês acompanham todos os ofícios que os pró-reitores fazem para a liberação de cada um dos recursos. Bem, estão mostrando que isso aí, vocês podem acompanhar em todos esses anos, tudo o que aconteceu com eles. Sem dúvida, os resultados positivos do PDI com o recurso, houve uma melhoria muito grande em relação aos indicadores externos, na pós-graduação, na captação, na produção científica, na publicação com autorias. e uma melhoria também na ambiência, no treinamento dos recursos humanos, na saúde do trabalhador, resíduos, infraestrutura, informática, o sistema de videoconferência, que é algo fantástico dentro da nossa universidade. A grande dificuldade que nós temos na universidade é a comunicação entre nós, porque a gente tem 34 unidades em 24 cidades. Quer dizer, o reitor, para conseguir fazer isso aqui, é só trazendo gente junto. Então, a existência da videoconferência é estrategicamente extremamente importante. As nossas bibliotecas, o repositório, a escola e a internacionalização. Bom, mostrando algumas coisas que eu tenho certeza que mais especificamente os pró-reitores vão mostrar, mas vejam, com isso nós tivemos uma evolução muito grande com esses recursos do PDI, claro que associado a um trabalho intenso feito, nós tivemos nesta última avaliação da CACES algo que nos orgulha muito. Pela primeira vez, nós temos mais programas 5, 6 e 7 na nossa universidade do que em relação a programas 3 e 4. Então, houve uma virada na quantidade de programas. Então, a UNESP tem hoje uma pós-graduação com mais programas 5, 6 e 7 do que 3 e 4. Isso, né, professor Macari, para nós que fomos pró-reitores de pós-graduação, é algo que nos deixa extremamente orgulhoso. Em relação à qualificação da produção científica, ver, em 2010, as nossas publicações nas revistas A1, A2 e A3, elas representaram 3.725. Veja, em 2014, já mais um pouquinho, um aumento de 1,3% nas revistas. Agora, A1, A2 e B1, um aumento, vocês vão falar, sabe, mas só 1,3%, mas vocês sabem que cada vez os critérios e as dificuldades de publicação, elas estão aumentando. Então, o fato de, mesmo com os critérios tornando mais difíceis, a gente está conseguindo aumentar essa publicação. E isso é um esforço, e são recursos do PDI para auxiliar as publicações, recursos do PDI para facilitar ou para ajudar na hora da versão de um artigo para o inglês. Então, são pequenas coisas que nós fazemos nas pró-reitorias com recursos do PDI que são os responsáveis por isso. Veja, nas publicações na base escola, desde que a gente tem PDI com recursos, 2010, nós estamos tendo um aumento, às vezes diminui um pouquinho, aumenta, fica, mas sempre com aumento. Aqui, 2014, eu diria para vocês assim, que ainda nem todos os papers estão publicados. Esse é algo que eu acho que nos deixa muito felizes, é a coautoria internacional. Veja, se nós pegarmos o período de 2005 e 2009, nós tínhamos 1.830 artigos publicados em coautoria internacional. Agora, de 2010 a 2014, nós tivemos um aumento de 91% dos artigos em coautoria internacional. Isso é algo que mostra que pequenos investimentos, eles não são tão grandes assim, mas eles estão dando um suporte muito grande a todos nós, docentes, para permitir isso. Então, aumentando as citações, aumentando os itens publicados. Então, veja, isso é algo, comparativamente, eu queria chamar a atenção, porque parecem iguais esses dois gráficos, mas eu queria dizer aqui que na ordenada, aqui é 450, aqui é 800. Então, parece igual o gráfico, mas a ordenada é diferente. Então, não são similares esses dois gráficos. A coleção científica, a mesma coisa, decorrente da mobilidade do docentes. Veja, nós tivemos um aumento do número de alunos para o exterior, de intercâmbio de docentes para o exterior, indo para o exterior, com o recurso da Unesp. um aumento do número de projetos conjuntos com universidades do interior do exterior e um aumento do número de parcerias e convênios também. Com o resultado disso, como eu já disse, um aumento do número de artigos, de capítulos de livros, de anais, e como a gente já tinha visto, também das publicações de artigos. Mandamos mais alunos nossos para o exterior. Veja, do PDI, é pequeno aqui, mas com isso nós aproveitamos o recurso externo e conseguimos mandar mais alunos para o exterior, decorrentes, principalmente, do Ciência Sem Fronteira, que parece que acabou, do que nós estamos sabendo, ou pelo menos está em stand-by nesse momento, mas de todo jeito queria mostrar para vocês que nós tivemos competência a usar o nosso recurso e ir atrás de captar mais recursos externos. A própria nossa agência de fomento também conseguiu aumentar a comunicação de evento, os depósitos em patentes e, principalmente, os licenciamentos. É pequenininho ainda isto aqui, mas já mostra que nós estamos fazendo a nossa parte. Nas redes e bibliotecas, isto aqui me preocupa um pouco, porque, por conta das dificuldades orçamentárias, nós começamos a ter uma diminuição do recurso do PDI. Veja que nós tivemos também uma diminuição do recurso para as nossas bibliotecas. Isto é preocupante. Por outro lado, eu tenho conversado muito com a Flávia dizendo assim, que a biblioteca do futuro tem que mudar. Eu, quando fiz a minha docência, o meu doutorado, eu vivia na biblioteca. Eu fazia todo o meu levantamento na biblioteca. Tudo para saber se tinha um artigo lá e tinha que buscar. Hoje, esta biblioteca está na minha casa. Então, isto que eu tenho nesta facilidade vai levar a que esta biblioteca tenha que mudar. Bom, e temos desafios. Não paramos por aí. A gente quer estar entre as melhores universidades do mundo. queremos estar nos melhores. Se vocês olharem por aí, a gente está sempre crescendo um pouco. O último que saiu anteontem e nos deixou muito felizes a gente estava em uma reunião em Londres e nós fomos informar disso. Mas a pessoa me disse, professora, a senhora não pode divulgar isso. Eu estava querendo divulgar porque a Unesp subiu do nono para o oitavo lugar. A senhora falava assim, ah, professora, nono para o oitavo? Que diferença faz? Faz. Há quatro anos atrás nós éramos a décima a sétima nos rankings da América Latina. Então, hoje, se é a oitava, a gente quase que dividiu por dois, né? Onde nós estávamos e o que nós somos. O ano passado, quando nós passamos de onze para nove, agora nós estamos em um dígito, né? O que já significa que a Unesp está melhor. Às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas ranking não tem nem... Tem. Porque quando você chega no exterior, você vai apresentar a Unesp, aí você olha e pergunta assim, qual é a classificação da Unesp em Xangai, no QS, no THE? E nós temos que falar, né? Não é das melhores, aí a gente começa a dizer, nós somos a terceira do estado de São Paulo, nós somos a oitava na América Latina, então, a quarta no Brasil, então, isso nos dá um respaldo importante. Então, o ranking tem a sua importância. E o ranking o que que é? É o trabalho de todos nós. É a sumatória do trabalho de cada um de nós, bem feito, que leva a isso. E eu vou, antes de mostrar mais algumas coisas desse desafio, só dizer para você o senhor. A gente é Unesp. Eu queria chamar muita atenção disso. porque nós pagamos um preço muito caro na avaliação desses rangs, quando a gente coloca assim no trabalho. Esse trabalho foi feito no laboratório que nós achamos importantíssimo, mas que não está ranqueado. No laboratório, aí se é na FCA, ou para mim, na faculdade de medicina, que também não está ranqueado. Quem é que está ranqueado? A Unesp. Então, nós temos sempre que colocar o nome Unesp. Por favor, não se esqueçam disso. O nome Unesp é o que vai nos dar a qualificação melhor da nossa universidade. Então, se atendem nisso. Quando vocês tiverem, é comum nos novos docentes, aí existe um cordão umbilical que é importante de ser mantido como orientador. Então, na hora de publicar, às vezes você põe lá, mas eu fiz a pós-graduação, é da pós-graduação e tal. Mas agora eu sou da Unesp. Então, está lá, a Unesp faz uma diferença muito grande para a nossa universidade. Então, tenho isso muito claro. Bom, o que eu acho que é importante dizer para vocês é que a Unesp, como uma universidade pública, ela tem um cenário hoje baseado. baseado, primeiro, a gente gosta ou não gosta de internacionalização, globalização, não adianta. Hoje é assim. O mundo está globalizado. Existe um contexto político, mas existe o seguinte, nós temos perfis novos dos nossos ingressantes. a gente tem até um pouco de dificuldade de dizer isso, mas acho que vocês também nasceram, acho não, vocês também nasceram no século passado. Então, nós somos todos, não somos nativos digitais, todos nós somos migrantes digitais, mas o nosso aluno é nativo digital. Então, a gente precisa ter isso claro na forma como nós vamos ministrar aulas ou passar o conhecimento para esses novos alunos. E, sem dúvida alguma, o mercado de trabalho mudou. O mercado de trabalho exige competência, exige conhecimento, mas exige também que você tenha uma formação que permita trabalhar em equipe. E isto, eu não sei se nós estamos passando tanto isto na formação dos nossos alunos, mas se atentem muito nessas novas exigências do mercado de trabalho. E, para isso, sem dúvida, nós precisamos de ações dinâmicas e eficazes, mas vamos lembrar sempre a linhada missão primordial da universidade, que é formar recursos humanos de qualidade e gerar o conhecimento. Então, como é que a gente enfrenta esses desafios? Eu gosto de dizer isso que é corrigindo rotas e olhando principalmente nessa perspectiva global e propondo soluções inovadoras. Não adianta, a gente tem que inovar. Não dá para ser conservador. Eu costumo dizer que não é só a nossa universidade. A universidade, de um modo geral, ela é paquidémica na sua tomada de decisão e de mudanças. Ela dá um passo, depois dá outro, ela é devagar. A gente precisa, não adianta, o mundo está globalizado, está agilizado e nós temos que entrar nisso. Então, é necessário que ocorram mudanças na natureza da universidade, na governança dentro da universidade. E nós precisamos ter claro o seguinte, nós precisamos formar novas lideranças com comportamento inovador. Vocês que estão começando têm que ter isso muito claro na atividade que vão desenvolver. E aí, eu não vou aborrecer vocês todos esses desafios. Mas são desafios que a universidade tem que ter claro. Transversalidade do ensino, da pesquisa e da extensão, não dá mais para dizer assim, eu vou fazer só ensino, eu vou fazer só pesquisa ou eu vou fazer só extensão. Existe uma necessidade de que esteja absolutamente junto. Eu goste ou não goste, eu tenho que internacionalizar a nossa universidade. Então, o nosso aluno, ele entra no, o nosso egresso, ele entra no mercado globalizado. Se ele entra no mercado globalizado, ele tem que se internacionalizar. Então, é muito importante que a gente aproveite todas as oportunidades para mandar o nosso aluno para o exterior e a gente vá para o exterior. Então, existem oportunidades dentro da nossa universidade e nas agências de fomento. Talvez este ano não seja um ano tão bom assim, né? É necessário que se consolide um modelo de autonomia nas universidades numa lei específica. Vocês sabem que todo ano é essa dificuldade da lei orçamentária. É 9,57. 9,57 no mínimo nós conseguimos colocar no ano passado. O governador foi esperto esse ano. Ele viu lá vocês colocaram no mínimo, eu coloco no máximo. Então, a gente fica nessa... Mas não existe uma lei. Todo ano a gente tem que ficar brigando por ela. Maior parceria com outros setores do poder público e da sociedade. E é necessário, nós temos que começar a pensar que a gente vai precisar de outras fontes de receita que garantam a qualidade e ampliação do ensino público e gratuito. Veja, a gente não se preocupa muito e não olha muito o número de alunos que estão finalizando o ensino médio. Hoje, no estado de São Paulo, não estou falando do Brasil, no estado de São Paulo, cerca de 350 mil alunos terminam o ensino médio e estão batendo na porta das universidades. O que a Unesp está oferecendo? Sete mil vacas. Está bom isso? Não sei. A gente precisa pensar. Eu converso com isso com o professor Laurencio, nosso corretor de graduação, muito. Porque eu não sei. Como é que nós vamos dar conta disso? Nós temos que ter alguma solução para isso. Vocês vão ter que pensar. Não somos nós mais. São vocês. Esse é um desafio para vocês que usarem. bom, tendo que aprimorar muito a nossa gestão e governança na universidade. Vamos continuar com isso de sermos docentes. Então, a minha vida inteira eu fui docente da obstetrícia. De repente, eu me botei um outro chapéu de diretora do hospital, diretora da faculdade de medicina, depois pró-reitora de pós-graduação e agora vice-reitora. Mas, não é a minha formação, não é a minha praia. Então, como é? Será que essa gestão tem que ser mais profissionalizada? Eu tenho até a minha ideia, mas eu prefiro que vocês pensem sobre isso. Implementar uma política de comunicação institucional. Eu acho que nós andamos muito na Unesp com as videoconferências. Hoje, a gente consegue conversar entre nós com muito mais facilidade, mas precisamos mais ainda. Avaliação institucional como forma de estabelecer e renovar as nossas práticas acadêmicas, científicas e administrativas. Conciliar as nossas políticas afirmativas de inclusão com oferecimento de informação de qualidade e valorização da geração de conhecimento. Veja, nós estamos fazendo, a Unesp decidiu pela implantação de cotas em percentual das nossas vagas destinadas aos alunos que são egressos da escola pública pretos e indígenas. a nossa ideia é chegar a 50% em 2018. Eu não sei se a gente vai ter pernas, porque quando você inclui esses alunos, você aumenta a demanda de permanência estudantil. Então, nesse momento de dificuldades orçamentárias, esse balanço é algo importante. A produção constante de atividades artísticas, culturais e esportivas, garantindo um ambiente único, o debate, a criação e o crescimento intelectual. Então, eu quero dizer para vocês que o PDI, como um plano estratégico, com recursos para programas, tem que nos levar a uma fase que nós vamos ter que construir e vocês vão participar disso, que é criar o plano de desenvolvimento estratégico de cada uma das nossas unidades, acadêmico e de infraestrutura. Então, esta é uma fase que eu diria que nós vamos ter que começar. e depois disso partir para o plano de desenvolvimento do departamento e naquelas unidades que não têm departamento, o plano de desenvolvimento da unidade só. Que ele tem que ser executado, avaliado, porque no meu ponto de vista, a avaliação docente deveria ser ligada ao plano de desenvolvimento do departamento que tem íntima relação com o plano de desenvolvimento da instituição. então, como nós vamos construir isso? Não sei, mas nós vamos ter que construir, porque é muito lógico que cada uma das nossas atividades esteja relacionada à melhoria dos nossos departamentos. Mas, ao finalizar, eu quero dar essa mensagem para vocês, porque eu disse para vocês que eu fui nessa reunião em Londres e depois em Bírmiga, que é uma universidade da qual a UNESP é bastante parceira. E nessa reunião em Bírmiga, eu tive a oportunidade de, eles colocaram todas as atividades em pôster e nos apresentaram tudo aquilo que vem sendo feito em parceria com a UNESP. Nós tivemos a oportunidade de conversar com dois docentes nossos que estão lá. Então, eles mostraram, mostraram o pôster do que eles estavam lá fazendo, o orientador, nós tiramos foto. Mas, quando de repente eu olhei para trás do pôster, eu fiquei, eu diria assim, um misto de brágua e triste. Por quê? Lá no logo que ele pôs, ele pôs o logo do laboratório dele na UNESP. Não tinha uma palavra sobre a nossa universidade. Então, o que eu queria que vocês saíssem daqui é com essa, se vocês só saírem daqui com isso, de saber o seguinte, o grande desafio da UNESP para o futuro é ser UNESP. Então, isso vocês têm que levar para vocês. Nós precisamos ser UNESP. É isso que vai fazer o diferencial nosso. Vocês precisam olhar as outras universidades e ver que nós temos um defeito com isso. Porque a USP nunca disse que assim, eu sou da USP Piracicaba, você já ouviu falar isso? Não. Ou fala que é da ISAUC ou diz que é da USP? A USP Ribeirão, a Medicina de Ribeirão Preto, ela fala assim, eu sou da Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, mas ela não diz que ela é da USP Ribeirão Preto. A Unicamp, Limeira, não diz, eu sou da Unicamp e Limeira. Não, eu sou da Unicamp. Então, isso que eu acho que a gente está precisando fazer na nossa universidade. Se vocês levarem para casa esse desafio e para a vida inteira tiverem isso claro, eu acho que nós vamos começar a fazer uma grande diferença na avaliação que os outros fazem na nossa universidade. Bom dia, bom trabalho para todos nós. Obrigado.